O que é o plano de reconstrução e transformação do Brasil? O que é o plano de reconstrução e transformação do Brasil? Já o desfecho imediato das crises dos anos 1970 e de 2008 foi outro. Daí ser um equívoco imaginar que no pós-pandemia nada será como antes, ou que na esteira da crise atual surgirá, sem muita luta e mobilização, necessariamente um mundo melhor. Os defensores do falido capitalismo neoliberal querem se aproveitar da crise para aprofundar as mesmas políticas que levaram o mundo ao beco trágico e o Brasil ao abismo sombrio em que se encontram. Em contraste, o PT propõe um novo modelo de desenvolvimento, uma nova forma de gerir a economia, o Estado e a sociedade, fundamentada na valorização da vida e na solidariedade. Este projeto vai avançar assentado nos mesmos objetivos básicos e nos mesmos valores que orientaram os governos petistas. Distribuição de renda e da riqueza, redução das desigualdades, eliminação de suas causas estruturais, superação da pobreza e da fome, ampliação das oportunidades educacionais e do direito ao trabalho, expansão e melhoria da qualidade dos serviços públicos gratuitos e do estado de bem-estar social, afirmação da soberania, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, ampliação dos espaços democráticos e de participação popular, promoção de ações efetivas em prol da ampliação de direitos. Tais governos conseguiram combinar, de forma inédita no Brasil, crescimento sustentado com distribuição significativa da renda, redução da desigualdade, diminuição substancial da pobreza, eliminação da pobreza extrema, superação da fome, redução da mortalidade infantil e desnutrição, combate ao racismo e à violência contra as mulheres, ampliação extraordinária da inclusão escolar e das oportunidades educacionais, expansão e melhora da qualidade do sistema de saúde público, do sistema único de assistência social e do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, enorme crescimento do atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda, criação de programas voltados à diversidade e cidadania cultural, afirmação da soberania, ampliação do protagonismo internacional do país, redução substancial do desmatamento, principalmente na Amazônia, ampliação dos espaços democráticos e de participação popular, promoção de ações efetivas em prol de direitos. Foram governos exitosos, mesmo com erros e insuficiências. Substituíram o fracasso das políticas neoliberais de 1990 e foram substituídos, após o golpe de 2016 contra a ex-presidenta Dilma e o Lofé contra o ex-presidente Lula, pelo mesmo modelo e pelas mesmas políticas que já haviam falhado. O que o Brasil vive hoje é, pois, a repetição potencializada de um antigo modelo, o modelo histórico das oligarquias, que sempre excluiu a possibilidade de se construir um país justo, inclusivo e solidário, agravado agora por uma crise sanitária e econômica internacional. A economia brasileira já estava em frangalhos, com desemprego elevado, grande aumento da informalidade e da desigualdade, antes do surgimento da pandemia. Com o embasamento da experiência desses governos e motivação dos eternos valores da igualdade, da solidariedade e de tudo aquilo que conforma uma democracia plena e substantiva, o PT propõe hoje a construção de um novo país e um programa democrático e popular. O nosso programa democrático e popular se articula do ponto de vista estratégico com o projeto histórico do socialismo democrático, o socialismo petista, reafirmado ao longo de toda a trajetória do PT. Para nós é irrenunciável o objetivo de construir, com o apoio das maiorias populares, uma nova sociedade, livre, plural e solidária. Uma sociedade em que o direito à vida não seja objeto de compra e venda, em que o direito à felicidade não seja uma mercadoria, em que milhões de seres humanos não sejam condenados à miséria, à fome, à morte, para satisfazer a ganância pelo lucro. Uma sociedade que não seja, pela sua própria lógica, como é a sociedade capitalista neoliberal, injusta, excludente, discriminatória. Uma sociedade que seja, de fato, sustentável, fruto de uma nova relação com a natureza. Uma sociedade, enfim, que não seja, ou melhor, que seja não só materialmente mais justa, mas também ética e culturalmente superior. Entretanto, as circunstâncias internacionais e nacionais são atualmente bastante diferentes das do início deste século. De forma que a construção desse novo país exigirá medidas e políticas mais profundas, inovadoras e, sim, radicais. O que foi feito antes, por mais importante que tenha sido, não será suficiente. O país necessário e desejado terá de ser erguido em novos abscessos. Muito obrigado. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.